Nativa da América do Norte, a Nospecã tem conquistado cada vez mais espaço entre os produtores brasileiros. A maior parte tem sido cultivada no Rio Grande do Sul, onde está o maior viveiro de Nogueira do mundo. A Nospecã é nativa da América do Norte, compatível com outras atividades agrícolas e tem feito sucesso aqui no Brasil. A maior parte da produção é feita no Rio Grande do Sul, onde tem o maior viveiro de Nogueira do mundo. Hoje focamos no mercado interno, descascamos cerca de 1.500 quilos por dia de nozes com casca em média. Esperamos tão logo tenhamos volumes nacionais para ousarmos a entrada no mercado internacional. Já temos qualidade e preparo para isso, bastando que tenhamos volume. A Embrapa desenvolveu um projeto de pesquisa para fazer com que a Nogueira seja mais produtiva e com grande potencial de comércio. Conseguimos evidenciar e reconhecer os principais polos, as principais áreas de produção com as suas limitações e com as suas qualidades. Conseguimos reconhecer a nossa base genética, quais são as principais cultivares. Nós identificamos essas cultivares e estamos em processo ainda de refinamento na caracterização molecular e morfológica desses materiais, em que nós poderemos assegurar qual é a nossa base genética em termos de produção. O zoneamento climático, feito também pela Embrapa, fez com que as áreas de cultivo ou apenas de plantação possam ser feitas nos lugares corretos, evitando frustrações econômicas e danos maiores ao meio ambiente. O Brasil produz aproximadamente 4 mil toneladas de NOSPECAM. O número parece ser pequeno, mas somos o quarto maior produtor do mundo, perdendo apenas para o México, Estados Unidos e África do Sul. O ranking indica que o mercado brasileiro está em plena expansão. É óbvio que muito temos que avançar, que há muito caminho a ser percorrido, mas temos a certeza que, com o apoio da Embrapa, o apoio dos parceiros, apoio de instituições de pesquisa, apoio de produtores, nós poderemos conjuntamente tornar a NOSPECAM o que antes era uma promessa, o que hoje é uma realidade e no futuro ter maiores avanços ainda no desenvolvimento da NOSPECAM como uma frutífera para o Brasil e para o mundo.